Planeje o futuro da sua família, Residencial Europa, oportunidade única, lotes a partir de duzentos e cinquenta metros quadrados, em até cento e oitenta meses para pagar, devidamente aprovado e registrado, a somente três quilômetros de IGV, bom para investir, excelente para morar e fácil para pagar, prestações a partir de duzentos e oitenta reais, últimos lotes, plantão no local, ligue três três nove nove oito zero nove oitenta cinquenta e quatro, Residencial Europa, WS Lançamentos Imobiliários, Trinta e um, três, meia, meia, oito, vinte e sete, oito, dois Música Música Olha o povo, ótima segunda-feira, eita, eu estou de volta mais uma vez, trazendo um show de ofertas para vocês, né, hum, estou eu aqui dando duro para trazer as melhores ofertas para o pessoal, e hoje, eu tenho um camarada aqui de novo, para falar para vocês, do loteamento do Residencial Europa, espetáculo, lotes a partir de duzentos e oitenta reais, e é com você, Alan, boa tarde! Boa tarde, Kennedy, tudo bom? Olha, galera, nós temos aí lotes a partir de duzentos e cinquenta metros quadrados, entrada a partir de três mil e trezentos reais, e parcelas a partir de duzentos e oitenta reais, esse loteamento fica do lado do Clube dos Cabos e Soldados de Era Nova, apenas três quilômetros de Valadares, então são muitos lotes, pode procurar lá, setenta e cinco por cento das unidades já vendidas, um sucesso, o empreendimento Residencial Europa é um bairro planejado, entregue com água, energia, rede de esgoto, toda a infraestrutura completa, então aguardo vocês lá no loteamento, o telefone é o trinta e três nove nove oito zero nove oitenta cinquenta e quatro, esse número também é o WhatsApp, pode me mandar uma mensagem que a gente responde no mesmo instante, agora é com você, Kennedy! Tá aí, obrigado, Alan, boa tarde para você, gente, atenção, tá prontinho para o show de ofertas? Então, mano, não perde tempo não, rola pra mim! Seminovos Unidas, todas as marcas passam por aqui, e só a Unidas tem pra você, veículos seminovos de procedência e com garantia de um ano, financiamento facilitado, entrada em até seis vezes no cartão, atendimento personalizado, faça um negócio dos seus sonhos. Seminovos Unidas, agora em novo endereço, Avenida Brasil três mil novecentos e cinquenta e sete, Centro Valadares, telefone três 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 dois sete cinco, cinco mil. Vidraceiro do Norte, cinquenta anos dedicados ao leste mineiro. Qualidade no atendimento voltados para a sua satisfação, clientes e colaboradores. Credibilidade e tradição não se conquista da noite pro dia. Vidraceiro do Norte, em vidros o porte. Cinquenta anos de história. De volta com mais ofertas pra vocês, eu falo aqui da Total Chevrolet Interflotone Ivan Dias. Meu amigo, tudo bem, tudo a passo? Da última vez nós tivemos aqui, mostramos veículos usados, que foi o maior sucesso, o pessoal correu e ligou. É o que? É preço? É qualidade? É tudo, né? Eu acredito que a credibilidade da emissora ajuda, né? Lógico, gera confiança. E principalmente a empresa que vende, né? E a empresa que é a parceria que deu certo, né? Sem discutir, vamos falar, né? Deu certo. Você pode comprar o carro já usado, revisado e garantido aqui pela própria Total Chevrolet. E hoje nós temos mais usados, né? Com certeza. Vamos lá pro show de oferta então dos usados? Vamos lá, vamos lá. Olha o primeiro carro que eu tenho um S10. S10 LT Diesel 4x4 com câmbio automático, né? Qual ano? O ano 2013. 2013. É, essa S10, hoje a S10 é uma das caminhonetes que mais vende no Brasil. E essa aí tem uma grande vantagem, que além de ser diesel, tem o sistema 4x4 e câmbio automático, né? Preço muito bom, R$ 79 mil, tá? Lata boa, mecânica boa, pneusada boa. Então, carro pronto pra você entrar e viajar. Espetáculo. Agora uma sequência de Onix. Onix. O primeiro Onix ali? Nós temos aí alguns Onix. O primeiro Onix que é 2014-15, ele é LT, tá? O completo. O Onix completo no LT é ar, direção, vidro, trava, alarme e airbag e ABS é de série em todos os carros, independente do ano. Lembrando que o Onix também é um dos carros mais vendidos do Brasil. Mais vendidos do Brasil. Esse aqui não tá pra quanto? Esse aí, hoje ele tá R$ 33,900. R$ 33,900. Brincadeira, hein? Isso. Foi o segundo Onix. O segundo Onix é 1.4, 2014. Esse carro é um carro muito bom, excelente estado de conservação, único dono. E o preço dele tá R$ 34,900. 1.4, tá? Esse é o segundo, né? É o segundo. R$ 34,900. R$ 34,900. Esses preços ainda tem choro, né? É difícil, o preço tá bom de valor. Vamos ver, vamos ver o preço. Tem taxas imbatíveis, né? O terceiro Onix, vamos lá. O terceiro Onix, que é 2013, esse também é 1.0, é o LT, R$ 31,900. Também completo, né? A cor prata, então as cores são muito boas, né? Esse fica bonito, R$ 31,900. Isso. Agora vamos sair do Onix, nós vamos pra onde? Voyage, né? Voyage. Temos ali um Voyage 2011, 2012. Um preço muito bom, R$ 23,900. 1.6, completo. Completo é ar, direção, vida e trava. Tá? Motorização 1.6. Agora, olha só que lindo esse Onix aí. Esse outro Onix é um carro excelente, já é a versão nova, né? Ele é 16,17, com 20 mil quilômetros apenas. E esse é o Active, né? É uma série especial, o carro ficou mais alto. Esse aí já vem a direção elétrica, já vem seis marchas à frente, é câmbio automático. O preço desse carro tá muito bom, Kennedy, R$ 48,900. R$ 48,900. E tá com dois anos ainda de garantia pela fábrica, né? Então, vale a pena. Muito bem. Então, vamos lá. Depois eu vou pra onde? Eu vou pra uma... Uma Spin. É uma Spin LTZ, 2013, sete lugares. Esse carro tá com preço muito bom hoje, R$ 33,900. Tá? A Spin, todas elas são completas, né? Essa é câmbio manual, porque é disponível pra ela câmbio automático e câmbio manual. Essa é câmbio manual, R$ 33,900. R$ 33,900. Aí, agora eu vou pra onde? Vou pra um Cruze? Nós temos um Cruze hatch. Esse carro é 2013, né? É o LT. Mas com câmbio automático, banco de couro. Preço muito bom desse carro, R$ 43,900. E completo, né? É bom lembrar que o Cruze, todos são completos. A diferença é se ele tem o câmbio automático ou manual. Esse tem o câmbio automático. A nossa taxa, a gente ganha aí desses bancos convencionais, com certeza. Muito bem. Você pode ligar agora pra falar com o Ivan Dias. Olha o telefone aí embaixo, o código diário é 33. 3-5-2-2-3-6-9-0. Ou pelo celular. Pelo celular. E hoje um recurso que a gente tem muito grande, que é o WhatsApp, né? Que é 3-3 também, 9-8-8-5-2-26-29. Aí envia foto pra vocês aí na hora. Até dos carros usados aqui. Com certeza, com certeza. Facinho, facinho, assim. Ivan Dias, muito obrigado a você. Simples assim. Pela sua participação, sucesso. Grande abraço, meu amigo. E com certeza vai vender isso aí rapidinho, né? Se Deus quiser. Se nós falamos da última vez, mal anuncia, já... Vai embora. Vai embora. Então vamos lá, segue com as ofertas. Olá, pessoal. Estamos de volta. E essa semana vamos falar de mais alguns itens que o seu carro não pode ficar sem. Se você perdeu o letreiro traseiro ou emblema da grade, nós aqui temos diversos modelos para o seu carro. Outro item importante são as calotinhas de centro de rodas. Sem elas, o seu carro perde totalmente a estética. E olha a promoção para essa semana. Películas para farol e farol de milha. Todas as cores no tom camaleão. Azul, violeta, verde, transparente. E a famosa película máscara negra. Instalamos no farol do seu carro por apenas R$ 110,00 e farol de milha R$ 60,00 ou par. Outra oferta para vocês. Temos engate em vários modelos para diferentes veículos a partir de R$ 290,00. Gente, não vamos esquecer, principalmente você que é de outra cidade. Agora o Tomado Acessórios tem o site www.tomadoacessorios.com.br É só você acessar e fazer a sua compra online. E ficamos por aqui. Não se esquecendo que Tomado Acessórios tem dois endereços. Aqui na Avenida Brasil 4443 e Quintino Bocaiuba 666. Por hoje é só. Uma ótima semana para vocês. Fiquem todos com Deus. O Chão de Afetas continua. E eu falo aqui da Diva Gips. Eu e ele, Léo. Beleza, como é que vai, meu cara? Tudo bom? Beleza, Kennedy. Casa nova. Isso aí, pessoal. Casa nova. Olha só, você está vendo aí a estrutura muito bem montada. Aqui na Ilha dos Araújos, número 91A. É quase em frente onde era a antiga Fiat, né? Isso aí. O que era bom agora ficou melhor ainda. Ficou melhor. Agora nós temos duas lojas em um, né? O grupo da Fiat com Jeep e com Dodge, né? Então você está vendo aqui novas instalações, inclusive com assistência técnica que você precisa. Mecânicos altamente treinados pela fábrica, né, Léo? Tudo isso, né? Exatamente. Peças, enfim, tudo, né? Peças, serviço, mão de obra treinada. É uma pergunta boa agora. O cara que compra o carro da Jeep, ele pode ficar tranquilo com relação a peças de reposição? Como é que é? É isso aí. Eu queria deixar bem claro para as pessoas que nós temos hoje em Valadares, uma das melhores concessionárias Jeep da região, do grupo de Nauta, instalado em Valadares e Ipatinga. Em Valadares, hoje em novo endereço, na rua Piracicaba, número 91. Você tem aqui toda uma infraestrutura, hoje maior, mais aconchegante, peças, serviços, mão de obra treinada. Estamos aqui de portas abertas para atender vocês. Aqui na Ilha dos Araújos, só para ratificar e lembrar para vocês, tá certo? E como sempre, um dos carros mais seguros, um dos carros com maior espaço, força bruta, motor e muitas outras qualidades agregadas, está aqui que é o Jeep. E hoje nós vamos falar do Compass, não é isso? É isso aí. Tem uma oportunidade aí excepcional. Agora, preste atenção você aí de casa, você que é produtor rural, você que é frotista, você que está precisando comprar um carro com mega desconto, olha a grande novidade que veio para o mercado, isso quem vai falar é o Léo, aumentou mais o atrativo para a compra do carro. É isso aí, pessoal. Primeiro vamos falar do carro do Compass, pode ser? Exatamente. Então fala dele para mim. Vamos lá. Nós já tivemos uma outra oportunidade, nós fizemos um programa que a gente falou exclusivamente do Compass. Exatamente. Então todos vocês já sabem que é o SUV mais vendido, disparado, o carro mais emplacado e a melhor relação custo-benefício do mercado. O carro é um SUV premium, é um carro que você vai rodar bem no perímetro urbano, se precisar amanhã fazer um off-road, pegar um fora de estrada, ele vai te atender bem, tem a melhor suspensão para uso místico, o melhor sistema de segurança no mercado, o melhor sistema de freio e etc. É um carro todo, ele vem na versão flex e na versão diesel. Agora, preste atenção, nós vamos falar da versão diesel. Da versão diesel. O desconto, excepcionalmente esse mês, no mês de setembro, o desconto para produtor rural, CNPJ, que era de 6%, ele subiu para 9%. 9%, exclusividade para você que está aí assistindo a gente agora. Você pode ligar nesse exato momento aqui para a loja e confirmar isso com os nossos vendedores. O desconto que era de 6% subiu para 9%, exclusivamente para a compra do Compass, no caso diesel. Parece que é pouco, mas se você observar, no mercado de SUV premium, não tem nada com esse desconto no mercado. Entendeu? É o maior desconto para SUV car fechado. Você vai achar aí desconto para SUV, mas caminhonete, talvez um desconto maior. Só que você tem o SUV premium mais vendido do Brasil, 4x4, um dos carros mais modernos, com 9% de desconto. Os principais concorrentes aí tem é 3%, é 4%. O desconto hoje do Compass diesel, nas versões Longitude e Trailhawk, 9%. Você vai conseguir comprar aí um SUV premium de luxo, 4x4, completo com tudo, a partir de R$ 129.220. Não tem nada no mercado com esse preço e com o que esse carro oferece. Então, convido a todos vocês que estão em casa, Valadares, a região, façam a visita. Ilha dos Araújos, número 91. Venha conhecer o Jeep Compass diesel, grande oportunidade. Que espetáculo, meu. Então, olha aí, é diesel, tá? É importante lembrar que é um veículo diesel. A autonomia é fantástica. Você vai ter aí um motorzão do caminhonete de 170 cavalos, um carro bem mais leve. Você tem a melhor relação peso-potência, você tem um desempenho fantástico. E os ativos tecnológicos que ele tem, né? A autonomia, então, meu querido, é um carro que vai te dar uma média de consumo de 15 na estrada e 10 no perímetro urbano. Isso é diesel. Isso é diesel, que já é mais barato, entendeu? Então, é um carro fantástico. Como ele disse, o custo-benefício é grande. A economia que você vai fazer, dá para comprar até um outro carrinho popular por aí de bobeira dentro de um ano ou dois. Você pode ligar agora para obter informações direto aqui com o Léo, na nova Diva Jeep, que fica na Ilha dos Araújos, como foi dito no início, aqui na Avenida Transicaba, número 91A. Bem anexo aqui à Fiat Dinalto. O telefone tem o código de área 33. É 3021-3030. Ou pelo celular, né? 984-12-3535. É isso aí. Léo, meu, muito obrigado a você. Sucesso mais uma vez. E, a partir da semana que vem, nós vamos ter um open doors aí. Nós vamos ter uma festa legal. É isso aí, vamos fazer uma festa legal. Vamos convidar todos vocês a vir para estar participando com a gente. E participar da solidariedade realmente oficial de inauguração. Mas já convido todo mundo, já estamos de portas abertas, Ilha dos Araújos. Rua Piracicaba, número 91. É isso aí. Obrigado você, sucesso, bons negócios, tá bom? Ok. Vamos lá, segue com as ofertas. Embremix, uma empresa especializada em manutenção de caminhões, serviço mecânico em motores, diferencial, eixo dianteiro, peças e serviços em caixa de marcha. Com profissionais altamente treinados e serviços de tele-entregas para toda a região. A Embremix agora está de cara nova. Instalações modernas e ampliadas, mais conforto e qualidade no atendimento e o maior estoque de peças da região para todas as marcas e modelos de caminhões. Cobrimos qualquer orçamento da região. Seu caminhão estragou, não se preocupe. A Embremix tem serviço 24 horas. Embremix, seu caminhão em boas mãos. Rua Ramufo Álvares, 1048, Vila Isa Valadares. Telefone 32719924. E o chão de ofertas continua. Olha de onde eu falo, da Ford Brasalto. Ei, Rômeo! Tudo aqui, Nede. 100% meu brother. Graças a Deus estamos aí. Hoje... Bastante oportunidade, hein, gente, para setembro. Nós temos zero quilômetro e nós temos também usados aqui na Ford Brasalto. Usado com garantia, revisado, tudo certinho. Com certeza. Bom, vamos lá. A novidade para fazer zero quilômetro. Começar pelo Ford Ka, é isso? Nesse setembro, gente, Ford Ka, a partir de 40.980, 40.980, também com taxa zero. 40.980, a linha já 2016, 17? Não, linha já modelo 2018. 2018 já? Sim, 2018. Oxe, mim, 2018 por 40.990. 40.990, quem é? Bom demais. Taxa zero, Nede. Taxa zero. Esse é o Ford Ka. O próximo é qual? New Fiesta, gente, a partir de 49.980, também contempla-se taxa zero, viu, gente? Taxa zero para esse carro aí, New Fiesta, bonito carro. Show de bola. Show de bola. Vamos lá, agora a terceira oferta está na EcoSport, meu? Nova EcoSport. Essa já é o novo, modelo novo. Modelo 2018, que é, né? Espetacular, sete airbag, kit multimídia, porque esse carro hoje, no modelo SE, é a partir de 73.990. 73.990. Também contempla-se, viu, que é taxa especial. Para quem tem outro X-Port, trocar o seu outro X-Port em um novo 2018, pega a taxa zero nele. Olha isso. Para quem não tem um X-Port, pega a taxa de 0,99, gente. Venha conferir e fazer seu test drive, Nede. Muito bem. Esse foi a linha zero quilômetro. Agora nós vamos para o Zado. O que é que nós temos de novidade aí? O primeiro aí, vocês estão vendo, é um Arranja, cabine dupla, Flex 2.5, 2014-14. Certo. X-L. Carro muito novo, com 75 mil quilômetros rodados. Vê, gente. É oportunidade esse carro. Para quanto? Esse carro de 62 mil, ele está para 59,990. 59,990. E o outro carro que nós temos? O outro aí nós temos um Volkswagen Up. Carro completinho, gente, 2014-2015, também oportunidade. Ok? Aí, carro para 29,990. 29,990. Isso aí. Venha conferir, viu, gente. Como nós falamos, os usados aqui são garantidos e revisados, né? Garantidos e revisados. Muito bem. Só lembrando, viu, gente. Aí para você também, a Ford Ranger XLS, que continua com desconto de fábrica e o modelo XLT também. Venha conferir. É, na Ford Brasalto. Avenida Minas Gerais, aqui, na rotatória da BR. Aqui é a BR... É a 381. Que conta com a 259. Isso aí. Todo mundo já sabe onde fica a Ford Brasalto. Código de hélio é 33? 32, 76, 56, 26. Ou pelo celular do Rômio. 33 o código, 999-49-6002. Que é o WhatsApp também, né? WhatsApp. Obrigado, Rômio. Muito obrigado. Sucesso para você e bons negócios, tá bom, meu querido? Vamos lá, segue com as ofertas. Mais ofertas para vocês. Eu estou aqui, você sabe aonde, JK Veículos. E aí, tudo bem com você, Adriano? Tudo bem, Kenneth? Olha as ofertas para hoje. Primeiro, o carro que eu tenho, o primeiro, é utilitário, a Montana. Isso, utilitário, Montana 2013 1.4, que é descarta em direção hidráulica, na cor prata. Muito conservado o carro. Para quem precisa trabalhar, um preço super especial. 22,900, com opção de financiamento total, Kenneth. Muito bem. Depois eu tenho um Palio. Agora um carro mais em conta, um Palio 97, com ar-condicionado, vidro de trava, só não tem direção hidráulica. Carro muito condicionado, pouco rodado, só teve dois donos. E o preço é super especial, 9.900 reais, Kenneth. 9,900. Mais um Palio mais novo, né? Agora é um Palio, o Economist Celebration 2011. 4 portas, prata, esse carro tem ar-condicionado, vidro elétrico, e eu vou fazer nesse carro 19,900 reais, Kenneth. 19,900. Agora, se nós vamos para onde? Para o Corsa, né, você? Agora é um Corsa Premium Sedan 1.4, completinho, Kenneth. Esse carro está muito conservado, pouco rodado, todo revisadinho, 4 pneuzinhos novos, e eu vou fazer uma promoção nele. 19,900 reais, Kenneth. Celta é o próximo. Agora é um Celta LT, 4 portas, completo, na cor branca, e eu vou fazer nesse carro promoção 23,900 reais, Kenneth. 23,900, agora eu tenho um Peugeot, é isso? Agora é um Peugeot 207 1.4 XR 2009, completinho, né? Eu vou fazer esse carro por apenas 16,500 reais. Todos esses carros têm chorumela. E agora nós guardamos, por último, uma mega oferta, não é isso? Mega oferta da semana, um Gol, geração 6, 2015, airbag em ABS. Eu vou fazer esse carro, nessa semana, por 15,900, com opção de financiamento total, com parcelinhas de 586 reais por mês. Ô, louco, meu. Tá fácil pra você, é só ligar agora e falar com o Adriano, o código diário é 33... 3275-5998... Pelo celular. 9-88-99-5998. É isso aí. Adriano, obrigado a você pelas suas informações, bons negócios, tá bom? Igualmente, Kenneth. É isso aí, vamos lá, segue com as ofertas. E aí, portanto, final do Programa TV Car, mas deixa eu lembrar pra vocês que eu tenho o meu site, que é o www.programatvcar.com.br, que você pode entrar lá. Agora tem centenas e milhares de carros anunciados que você pode encontrar o seu CIEC, você não controla o BIM. Se você perdeu o programa do nosso YouTube, você pode entrar lá na nossa página do Facebook, arroba TV Car, programa, e acompanhar toda a nossa programação diária. Se você quiser, se não quer nos tu Instagram, tá aí pra você. E se você quiser conhecer o nosso canal no YouTube, é só procurar o Programa TV Car. Tudo simples que faço, do jeito que a gente gosta. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Beijo e doação. Até a segunda-feira e roda amanhã, se Deus quiser. Tchau, meu povo.